Aqui tem série pra todo gosto, pra quem gosta de coisinha de amorzinho, coisa do capiroto, coisa criminal, documentário, ficção. Fica até o final porque o vídeo tá demais. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo muito bem, meu nome é Dimas e vocês estão em mais um Vazão HQ. É com enorme prazer que eu estou aqui mais uma vez, dessa vez pra te trazer uma lista de séries na Netflix que você tem que ver, beleza? São séries ótimas que você está perdendo, então fica até o final. Mas antes de mais nada, likeoso no começo do vídeo, like raiz no começo do vídeo, se não depois também não tem problema. Mas o mais importante é que você fique nesse canal, que você se inscreva nesse canal e também siga-nos no Instagram, o link está na descrição, tá bom? Bom pessoal, são séries muito boas, as séries que eu vou falar aqui. A primeira delas se chama Com Trama Demonica. Coisas do Capiroto, que é uma capirotagem. Pessoal, essa série é muito legal, é muito boa, quebrando vários clichês inclusive. Eu gosto muito de quando o terror quebra clichês, beleza? Essa série é uma série indiana e infelizmente ela não fez muito sucesso, também não entendo o porquê. Ela é de 2020 e é uma série muito bem feita, que conta a história de um prisioneiro, um prisioneiro dos mais procurados. Ele é um terrorista, na verdade, e ele vai pra uma prisão de segurança máxima e começa um interrogatório com ele, porque ele tem que delatar outras coisas, ele tem que entregar uns paranauê lá. Até que esse prisioneiro começa a demonstrar que ele está ali possuído por uma coisa demoníaca e ele começa aos poucos a revelar segredos dos caras ali, dos policiais, dos segredos mais obscuros inclusive. Isso é muito interessante, é uma série que vai te causar tensão, vai te causar medo em alguns momentos e ali depois do terceiro episódio ela vai partindo mais pra uma coisa de terror, de suspense psicológico. Meu, é muito boa, as atuações são ótimas. Realmente os indianos, assim como os coreanos, tem produções fantásticas e essa série é uma delas e é dublada, tá bom? Caso você não goste da língua original. Pessoal, assistam essa série. Ela não vai chegar a te dar tanto pavor no questão do medo, mas ela vai te deixar tenso. Muito boa essa série, assistam o que você está perdendo, beleza? Número 2 é um dorama. Se você quer ver uma coisinha agora mais amorzinho, o nome da série é Apesar de Tudo, Amor. Então assim, ela é um dorama, é uma série coreana no caso, é romântico, tem 10 episódios, aproximadamente de uma hora e pouco cada episódio. É uma série muito interessante porque nem tudo é felicidade o tempo todo, né? O que acontece na maioria das séries coreanas românticas. Não é muito o caso dessa. Conta a história de uma moça que ela está no campus ali da faculdade e tudo mais, ela é estudante de esculturas, né? Ela faz isso. E ela tem um... Ela passa por um relacionamento muito abusivo, né? Ela tem um namorado que o cara não é legal mesmo, o cara faz umas coisas muito bizarras com ela e ela acaba separando desse cara. E ela fica desacreditada no amor, não quer mais amar ninguém. Só que ela conhece um dos caras ali, um dos caras mais paquitão ali da região ali. E ali ela acaba meio que se relacionando com esse cara. Só que esse cara, ele não quer nada sério. Ele quer apenas uma ficada de vez em quando ali, né? Enfim. E ali vai se desenrolando uma trama muito interessante. Esse cara também vai começar a mostrar que não é tão bacana. Mas eu não vou deixar spoilers, pessoal. Vou deixar você ver, tá bom? Assistam caso vocês se interessem por essa temática. Um pouco mais amor que não é tão feliz assim no final das contas. Depois traz algumas reflexões interessantes. Principalmente essa questão de relacionamentos um pouco mais abusivos. E tem sapecada. Tem sapeca. Toma cuidado, porque normalmente se é uma série coreana romântica, fica mais um beijinho. Mas essa série aqui tem uns paranauê, tá bom? Ah, pessoal. Antes de mais nada, nós deixamos as listas de filmes e séries tudo no final dos vídeos. Então se você quiser essa lista, vai lá pro final do vídeo, lá pra você printar bonitinho com nomes originais e datas. E manda o like caso você não tenha deixado. A número 3 se chama Criminal Alemanha. Essa é uma série antológica, né? Cada uma é um caso. Tem a da França, tem do Reino Unido também. E essa série Criminal Alemanha é uma minissérie, na verdade. É de 2019. Eu achei muito boa essa série, muito legal. Mas eu não sei se você vai gostar, eu vou te explicar como funciona. Essa série, ela não trata-se da investigação em si de um crime. E sim dos interrogatórios, né? Numa delegacia. Na verdade, são três episódios. Essa aqui que eu vou indicar, né? Que é da Alemanha. Depois você pode assistir a do Reino Unido e da Espanha também, que tem na Netflix. E ali são três episódios e cada episódio é uma história. E as atuações, o trabalho de atores é muito bom, né? Uma delegacia ali toda meio chiquetosa ali. E ali cada episódio é um caso diferente, com uma revelação muito interessante no meio dos assuntos ali. Tem uma mulher que fica do outro lado, uma moça que fica do outro lado, que ela é especialista da linguagem corporal, né? Em perceber quando o acusado tá mentindo, tá ali ocultando alguma coisa. Pessoal, é muito boa essa série. Eu, particularmente, gosto demais dessa temática. É uma série de boas atuações, diálogos muito bons, muito bem articulados, na verdade. Mas ela não é uma série cheia de emoções, beleza? Mas é de toda forma, é uma série bem assim, sabe? Pra assistir rapidinho. Assistam lá que vocês vão gostar, tá bom? Número 4 é uma das séries mais lindas, pessoal, que eu já vi. Se chama Perdidos no Espaço e não é a série de 1965. É o remake, né? Então, assim, eu vou falar, vou ser sincero. Nunca assisti a série antiga. É sério, eu tenho um pouco de vergonha de falar isso. Nunca assisti. Não é da minha geração, lógico. Eu acabei não pegando depois pra ver. Mas eu assisti. Então, eu assisti com o olhar de uma pessoa que nunca viu a antiga. Eu vou falar pra você. Eu fiquei surpreso com essa série. É uma série muito bonita. Sabe aquela série que você assiste e toda hora você fica falando, meu, que série bonita. As imagens gráficas são incríveis. É uns efeitos especiais. É tudo muito colorido. É uma série que conta a história de uma família que foi selecionada pra ir pro espaço, porque a Terra está sendo devastada. A Terra está acabando. Aí, vários seres humanos, eles vão ali devastar o espaço pra conseguir um outro planeta, na verdade. O que acontece aqui no meio desse percurso, a nave dessa família, né? Acaba caindo num outro lugar. Eles acabam passando por maus bocados nesse lugar. E até que vem aquele robô, que é o robô clássico, né? Que tá com uma estética toda diferente. Meu, bem legal a forma que o robô demonstra os sentimentos. É uma série incrível, com uma trilha sonora impecável, com imagens incríveis. E é a série que vai te deixar tenso. Série pra família, tá bom? Ainda mais se você tem filhos que nunca viu a série antiga, a presente é essa, porque é muito boa. Eu sei que algumas coisas foram modificadas, algumas pessoas torceram o nariz por isso, mas, de toda forma, é uma série muito boa. Recomendo Super Perdido do Espaço. Tem duas temporadas na Netflix, e tem uma terceira pra chegar logo aí, não sei quando. Mas na Netflix só tem duas temporadas, mas é uma série muito legal, pessoal. Muito divertida também. A número 5 é um documentário, se chama Wild Wild Country. Já indiquei aqui, é de 2018, e conta a história real, na verdade, porque é um documentário. É muito interessante esse documentário, porque conta a história real do Osho, que foi um guru, uma espécie de líder religioso na Índia. Depois ele migrou para os Estados Unidos, que a Índia deu uma barrada ali, ele estava crescendo demais. E nos Estados Unidos existe uma lei que você pode constituir o seu próprio país, se você cumprir algumas das metas lá que eles estipulam. E foi isso que o Osho fez. Ele foi para os Estados Unidos, ele tem diversos livros, já ouvi dizer que inclusive os livros dele são bons, nessa área da meditação e tudo mais, do autoconhecimento, eu nunca li, você pode deixar nos comentários se vocês já leram algum livro do Osho. Só que ele começa a constituir essa cidade, construir essa cidade, na verdade, e ali começam a acontecer vários problemas, porque a galera que morava naquele lugar não aceita os caras, que eles tinham uma filosofia de vida toda diferente, os caras queriam fazer várias coisas que não condiziam com o lugar que eles estavam, e ali eles arrumaram várias e várias tretas. O documentário é muito bem montado, muito interessante, porque conta ali, vai mostrando as imagens reais, na verdade, não é com atores, e ao mesmo tempo entrevistando as pessoas da época no presente. Então é um documentário muito interessante, pessoal. Olha, eu não vou deixar a minha opinião sobre isso, mas no documentário você fica, de vez em quando, até dividido, mas a gente começa a ver ali algumas coisas que os caras fizeram, por parte do Osho ali, armas, armamentos, envenenamento, pessoal, umas coisas meio bizarras. Bom, mas digam aí o que vocês acharam desse documentário, se vocês já assistiram. Legal demais, pessoal. Obrigado por ter ficado até o final do vídeo. Um beijo no coração de todos, ainda volta essa semana, até a próxima, é nóis. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto